oi pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos ao meu canal alecos alves atelier artlife chegando mais um vídeo aqui de uma proposta que eu tenho certeza que vocês gostam gente esse caso que não gosta ajudamos a natureza deixamos nossa casa muito bonita e aí pensado até para descolar uma graninha e aí tudo de bom olha só a proposta de hoje contas para vocês esse lindo vaso feito com decoupagem e pintura complementar gente esse essa embalagem aqui é super fácil de você encontrar quem sabe você tem na sua casa se tiver já capricha no like adquira os produtos comigo e assiste essa aula fazendo o seu passo a passo olha que legal então acompanha comigo agora o passo a passo está muito bom bora lá gente hoje eu vou estar para vocês como a gente vai decorar esse frasco aqui olha é o frasco de armaciante tá que sabão tem também frasco de sabão bofa sabão é de lava-roupa líquido né que também tem esse design bem legal vai estar aparecendo aqui a foto do desse daqui tá e aí eu tinha um caso resolvi dar uma cara nova vou fazer um vaso decorativo com papel de copagem mas aí vocês podem soltar a imaginação e fazer qualquer peça que vocês quiserem tá bom nesse estilo aqui ó que parece um vaso né fininho ele fica bem robusta com a parte de baixo e bem legal esse design tá primeiro que eu fiz jeito como uma peça de plástico eu passei uma lixa ó qualquer lixa aqui eu tô utilizando uma lixa 220 lixei todo o plástico depois dele todo limpo passei álcool lixei todo o plástico passei álcool novamente para tirar o pó da lixa e aí eu vim passando esse produto aqui ó o primer tá eu passei com o pincel e passo sempre rolando espero secar umas 6 horas e dou uma segunda de mão tá depois que o primer secou eu juntei a minha tinta aqui gente é uma tinta prata e tecido porque eu não tinha não tinha tinta pva nem acrílica que substituísse essa cor aqui pode ser a cor magenta ou também aqui eu tenho a cor uva tá e aí vim com a minha tinta amarelo palha e um pouco da minha tinta creme ó então essas três cores aqui eu vim fazendo uma mescla que chegou nesse nesse lilás vocês podem perceber o cara tá bem manchadinho que esse foi o efeito que eu fiz até essa parte que ficou um pouco mais o lilás mais em evidência que ficou bem suave tá bom não tem problema vou utilizar essas três cores aqui tá é a tinta tecido ela não é recomendada utilizar sempre ela para para trabalhos artesanais mas caso você não tem você pode utilizar uma tinta de tecido para você pigmentar a tinta pva ou acrílica para dar um novo tom e esse é o papel que eu vou estar utilizando vai estar aparecendo ali é um papel de molduras lilás né essas paponas e essas rosas essa que eu vou estar utilizando já fiz o recorte com a minha tesoura né essa tesoura que infelizmente ela saiu de linha nós não temos mais para venda mas pode ser qualquer tesoura de bom corte tá então recortei a minha figura e vou fazer aquela preparação vou molhar o papel para fazer a decoupagem olha gente eu vou estar utilizando a cola já para decoupagem daqui que eu uso já molhei o meu papel tá também molhado e vou aplicar a cola aqui ó então aplico cola eu sempre começo pelo centro da figura com o policial de cabo amarelo eu vou esticar essa cola vou espalhar tá porque eu não posso e não pode ter excesso mas também não pode ter falha todo o papel tem que que eu estou utilizando com cola tá eu estico bem ó e você poderia também até passar na da da superfície mas eu prefiro fazer isso e aqui vou aplicar essa figura vou aplicar ela assim né tá mas aí você pode aplicar ela reta aqui ó vem eu vou alisando do centro para as laterais e se ficou faltando cola nas pontas aí você vai dar um retoque tá não pode faltar cola principalmente no meio que aí vai ocasionar bolha né da sua sua figura aqui ó ficou faltando um pouco de cola eu dou um retoque e venho e estico tá depois que eu fiz isso aí eu agora eu venho com o plástico ó vou passar aqui ó o passo esticando sempre do centro para as laterais tá e olha só e olha só e olha só ficou bem bem perfeita sem bolha sem ruga Oi gente agora eu vou fazer os complementos de pintura aqui eu vou utilizar esse estêncil olha só deixa eu colocar aqui no e para que vocês possam visualizar direito vou utilizar esse estêncil aqui ó que ele tem essas folhinhas tá nós temos disponível nosso estoque aqui eu só coloquei só algumas fitas porque eu não quero invadir outras áreas tá bom e vou complementar essa figura aqui ó que eu fiz a a decoupagem tá aqui eu tenho tinta acrílica branco mineral amarelo-limão verde pistache verde oliva e um pouco da tinta uva pode ser magenta também pegar o meu pincel pintuá número 6 e vou colocar aqui a folha e eu vou querer complementar e deixar o paninho separado para tirar o excesso aqui vocês possam visualizar legal e vou colocar aqui vocês também podem se quiser você pode fazer uma sombra com esse fundo tá eu vou encaixar o estêncil aqui vou pegar na tinta vou começar com verde oliva eu pego agora espalho bem no pincel vou colocar aqui só vou tentar segurar bem para não sair da posição ó vou fazer movimento circular meu pincel tá quase sem tinta tá primeiro vou fazer esse preenchimento aqui ó tá bom e vou encaixando aqui fazendo essas folhinhas em toda minha peça ó fiz o preenchimento agora com o verde né aí eu vou encaixar novamente aqui ó vou encaixar e vou encaixar o estêncil bem bem certinho onde eu fiz tá vou encaixar aqui é seguro agora vou utilizar a tinta verde pistache que é o verde mais clarinho aí ó não limpo nem o pincel pega aqui no verde pistache tira o excesso aqui ó e vou batendo com o verde pistache nas pontas feito isso venho com um pouco de mineral tiro o excesso também e vou dando uma clareada também nas pontas ó olha só como ficou eu vou fazer isso na minha figura inteira olha gente eu vou utilizar agora o pincel redondo da princesa castelo número 8 vou pegar aqui na tinta verde oliva e vou apenas complementar com os batidinhos ó aonde eu fiz as folhagens com estêncil eu só complemento com alguns batidinhos para ficar mais para harmonizar né a pintura ó muito simples eu faço os batidinhos assim ó não tem uma regra tá na natureza nada é padrão assim muito certo ó faço os batidinhos para cá e aqui também ó depois que eu fiz isso com verde oliva eu venho com verde pistache a mesma coisa dando os batidinhos aqui ó dando os batidinhos aqui de contraste aonde eu fiz ó tá pego um pouco do amarelo limão e venho e venho fazendo o batidinho principalmente nas pontas né para ficar mais claro olha só tá depois que você fez isso agora eu venho com o pincel filete olha gente fiz a mistura aqui do 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 marrom com um pouco de da minha tinta peroba essa daqui ó betume color tá é com esse pincel 00 da princesa castelo o C 555 eu vou puxar os galhos aonde eu fiz os batidinhos eu vou puxar os galhinhos ó super fácil tá olha só esse daqui é um filete um pouco mais curto a cena dele mas aí vocês podem tá fazendo com aquele pincel filete longo também dá certo tá olha só vai complementar olha fiz esses complementos esqueci de falar aqui é eu nesse papel ele tem uma uma moldura de papel recortei e fiz a colagem do mesmo do mesmo modo que eu fiz a colagem da figura maior aqui tá bom então agora eu peguei um pouco do mineral nesse pincel é com o número 12 pincel de seda sintética mineral um pouco da tinta uva e vou fazer aquelas florzinhas aqueles miosotes aqui nos complementos tá então eu fiz o galho com um batidinho eu venho assim ó pega essa ponta aqui com a tinta e venho fazendo ó uma pétala, duas, três e um miosote ele vai ser mesclado com a minha tinta uva que vai combinar aqui com uma pétala, duas, três, quatro, cinco deixa eu fazer bem de pertinho para que vocês possam ver vou fazer com essa parte de baixo aqui ó faço uma pétala duas, três, quatro e os batidinhos venho com a tinta amarelo-limão do outro lado e vou fazendo ó o miolinho da minha flor olha só que bonito, complementa bem legal ó olha só gente aí vocês vão deixar essa pintura secar depois que secar vocês vão passar esse produto aqui chama verniz acrílico brilhante tá você também pode passar o fosso caso você não goste do verniz acrílico brilhante Alex eu quero um brilho assim parecendo uma louça um brilho bem realçado você pode passar o verniz acrílico que ele vai proteger a pintura e o papel e pode utilizar uma laca chinesa por exemplo o problema da laca chinesa é que ela demora muito para secar dependendo do clima ela pode demorar até uma semana para secar tá mas aí você pode estar passando o verniz geral ou o verniz vitral e essa proposta aqui você pode estar colocando flores artificiais mas passando o verniz geral de uma a duas demãos e ou também o verniz vitral como também você tiver paciência de passar a laca chinesa você pode também estar colocando até água aqui dentro e colocando flores naturais tá bom olha só como ficou bonito depois que eu fiz isso eu passo o verniz acrílico é tem essas florzinhas que é no papel também ó que vem essas rosas vocês podem também estar utilizando para fazer a colagem aqui ó nessa parte do próximo do gargalo da minha garrafa do meu vaso tá bom e aí gente gostaram da ideia se gostou dá o like se inscreve no canal por baixo curte comenta e compartilha até o próximo vídeo e tchau 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 tchau